Seu irmão, Panorama Notícia retornando ao vivo, estamos aqui em Pauliceia, inaugurou aqui em Pauliceia a loja fixa do Brás, o Jorge espalhando as suas lojas pela região, já são três unidades, né, em três cidades diferentes. Ô Jorge, Pauliceia agora pode contar com uma variedade de roupas e calçados e outros acessórios, né? Boa tarde, Panorama, boa tarde, Pauliceia, região, chegando todo dia, Chapolin, inauguramos um monte, inauguração foi hoje, muito bacana, todo dia tá chegando mercadoria, o Brás é isso, é rotatividade, saiu lá a brusinha nova, vem, saiu o tênizinho, vem, tem muita coisa, né, não dá pra trazer tudo, todo dia chega, tá, gente? Vem embora, vem participar, obrigado por ter recebido a gente legal aqui em Pauliceia, já morei aqui, cidade bacana, tá aqui na Esparte Brasilândia agora, viu, Brasilândia e a guarda. Vamos dar uma olhada lá dentro? Gente, a loja do Brás fica aqui na Avenida Paulista, basicamente quase em frente à loja Bom Jesus, tô fazendo uma propaganda de graça pro Luizinho aqui, vai na frente, ó. A câmera, vão acompanhar? A câmera pode, pode chegar aqui, isso, câmera dá uma mostrada aqui, Jorge, tem de tudo, né? Chapolin, roupa esportiva, adidas, manga longa, adidas, manga curta, baratinho, fitness, academia, tá? Fitness, vem embora, tem bastante coisa, meia, cueca, camiseta, vestido, vem embora, vem embora comprar aqui com a gente, muito bacana, Preço popular, preço braço, Chapolin. Ô Jorge, quem comparecer aqui no Mega Lojão do Brás, em Pauliceia, quase em frente à loja Bom Jesus, vai ganhar um algodão doce. Hoje é algodão doce, pipoqueiro tá chegando, sorveteiro vai vir também, vem embora. Vamos lá, Jorge, pode entrar, Jorge, a clientela já está comprando, a câmera bem devagar, vai mostrando, pode mostrar aí o pessoal aí adquirindo os produtos, isso, mostra os sapatos também, câmera, isso. É isso que eu falo, Chapolin, a diferença é essa, da horadinha, de bebezinho até, Chapolin, 24, Chapolin, vem embora, é preço, Chapolin, quer duas peças, pega duas por 40, vem embora. Isso, a câmera pode mostrar aí o Jorge aqui, isso, ô Jorge, tem aqui, isso aqui é o que, de academia? Eu acho que tem shortinho, piriguete, entendeu? Vem embora, muito bacana, muito bonito, Chapolin, preço popular, não tem, não tem. Cueca, cueca por aí, ela me estica, Chapolin. A câmera mostrou as cuecas. 10 real, Chapolin, 10 real, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cueca, estica a cueca, aqui são cueca box, que é o vinclaio, ó. Cueca infantil, ó, cueca infantil. Legal, legal. 5 real, 4 por 15, vem embora. Então tem cueca para adultos e também infantil, meia, meia 3 por 10. Vamos, vamos, ó, vamos revolucionar. Todo dia chega mercadoria. Passou aqui hoje, não achou o que queria? Vem pra cá, vem amanhã. Calças jeans, Jorge. Calças jeans, bermuda, dá uma olhada, Chapolin. Pode mostrar a câmera aqui, ó. Barato, 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 barato. Vem mais aqui, câmera. Barato, é barato, Chapolin. É barato, vem embora. Aqui, ó, eu botei no meu slogan, aqui é muito, muito, muito mais barato. E é, a gente sabe disso. A câmera, eu não sei se ela vai conseguir aqui, ó. Vamos nos tênis, menina, vem nos tênis. Isso, Jorge. Tá meio apertadinho aqui. Vem nos tênis, menina. Pode vir pra cá, câmera, mostrar. Tá meio tênis aqui, é um problema sério. Eu tô falando pra você. Eu tô botando a 79,99, mas pega duas peças, faz 70. Vem embora. É preço de feirão, preço do meu feirão. Vem pra cá, gente. Quer parcelar no cartão? Parcela, qual é o problema? Por que que não vai parcelar? Vai parcelar sim, quatro, cinco vezes, três vezes. Vem embora, parcela. Ó, tá chegando. A grade é muito grande pra trazer de tudo, mas todo dia tá chegando. Acabou um, chega outro e vamos indo, né? Aqui tem aqui, mais aqui, ó. A Chico do Jorge, sempre muito participativo. Aqui, Jorge, ó. Ó, blusco. São as araras. É, eu meto no meio da rua, as minhas tá tudo lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bacana, bacana, bacana. Essa da fé aqui. A camisa da fé, da gratidão, eu sou muito fã, né? A gente é um homem de fé, né? As batalhas que nós... Passa aí, né, Chapolin? Aí, coloridas, né, Jorge? Tá clara, tudo muito bacana. Vem embora, olha aqui, a academia. A academia tá vendendo, já vendeu bastante hoje mesmo? Vem pra cá, menina, vem. Vem pra cá, vamos mostrar aqui pra finalizarmos o vídeo. Ó, Chapolin, tá lotado embaixo, tá lotado embaixo, ó. Entendeu? Tem muita, parece que tem pouca, mas tá cheio. Acompanha o Jorge em tudo, né? Mostra aí, Jorge, são várias. E aquelas camisas pra time de futebol, Jorge? Camisa de time de futebol, tá chegando. Comprei um lote grande, mil peças, tá chegando aí. Vem cá, Matheus. Aqui, ó. Galera, olha o que tá chegando aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando, gente. R$ 25,00, isso não existe. Tá chegando, vem pra cá comigo. Ó. Seu modelo. Dá uma olhada, Chapolin. Muito bacana, muito bacana. Ó, fé de novo. Aqui, ó, Adidas. Gente, vem embora. Parcela no cartão? Parcela no cartão, sim. Quero em três vezes, quero em quatro vezes. Tá tudo certo, faz. Mostra aqui em cima um pouquinho, que tem vários modelos aqui, ó. Então é isso aí. É o Mega Lojão do Braz, Pauliceia. Gente, nós vamos botar no Facebook agora. Compartilhou, vai concorrer a R$ 200,00 de compra, tá? Chapolin que vai soltar esse. Ô, Jorge, então é o seguinte. Quem compartilhar essa live vai concorrer a R$ 200,00. R$ 200,00 o Chapolin vai soltar aí de vale-compra, tá bom? Dois de cem, tá? Pra ser dois ganhador. Então dois vales de cem reais em compra. Beleza? A Saveiro passando do mundo. Então é isso. Compartilhou essa live. Compartilhou. Dois vale-compra de cem reais. Tá bom, Chapolin? Tá bom, tá bom. Então na semana o Chapolin vai soltar aí. É de compra aqui na loja. Isso. Ó, nosso Facebook, nós vamos botar aí. Se ganhou em Panorama, pode comprar lá. Pode comprar lá. Não tem problema. Se ganhou lá em Núbia, pode. Não tem problema. É uma loja só, gente. Vem embora, ó. Lembrando vocês, Mega Lojão do Braz, Panorama. Mega Lojão do Braz, Inúbia. Mega Lojão do Braz, Pauliceia. Mês que vem, Brasilândia, aguarda a gente. Estaremos aí. Nosso contador já tá abrindo firma, abrindo tudo, né? Primeiro parte jurídica, né, Chapolin? Depois nós entra com a loja. Loja física vai mais fácil de montar. Muito obrigado por estar dando uma força, por estar ajudando. Estamos aí. Então, dois vale-compra de cem reais, né, Chapolin? Nosso Facebook, o daqui, é... Mega Lojão do Braz, do Jorginho, Pauliceia. Se quiser ir adicionando aí, né? Tá bom. Volta aí, pessoal. Compartilhe e concorra. Vale-compras de cem reais. Panorama Notícias ao vivo. Fica por aqui. Vem embora. Tchau, tchau. Vem embora.